Eu estou dentro e vou conhecer Quantas vezes está sorrindo mais O dentro está chorando Por fora tem a cintatriz Mas o dentro está sangrando Eu conheço o coração Eu conheço você Deus, diga um detalhe, rapaz Antes que eu forçar A minha obra e sua vida Lá no meio da sua mão A sua história eu já te desvi Só parece que é o fim que me morreu Eu disse, Senhor, a conta do seu coração Vai ser um anjo Eu não perdi o mundo 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 Antes que eu forçar A minha obra e sua vida Lá no meio da sua mão A sua história eu já te desvi Vai ser um anjo Só parece que é o fim que eu vou acontecer Eu não perdi o mundo Eu não perdi o mundo Vai ser uma nave Amém. 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 Amém.